Chegou a hora mais doce do Feminíssima, que é claro, é feita aqui na pane de nani, e agora, gente, a pane de nani já está aberta ao físico, com todos os cuidados de distanciamento, enfim, a gente pode vir aqui fazer aquele lanchinho super gostoso, e hoje vocês sabem o que que eu vou comer? Olhem aqui, quem é que não ama um sonho? Eu amo sonho de creme, e já separei as coisinhas para levar, e olhem o que é esse sonho, ele é super lixado, leve, maravilhoso, maravilhoso como tudo que tem aqui na pane, e que a gente ama, então a boa notícia agora é que as mesinhas já estão na rua, aqui dentro, a gente já pode comer tranquilamente, com distanciamento, todo certinho, e uma novidade, os almoços voltaram, aqueles almoços maravilhosos aqui do pane de nani, então pães artesanais, docinhos, salgadinhos, sanduichinhos, a cuca maravilhosa que a gente ama, e o sonho agora, para adoçar ainda mais as nossas tardes, a pane de nani fica aqui antes da toque-stoque, na 24 de outubro, antes de chegar bem do ladinho da toque-stoque, do lado direito de quem desce a 24, e vocês são meus convidados para vir aqui.